Olá, muito boa noite. O nosso convidado é natural de São Leopoldo, tem 57 anos e foi prefeito de Campo Bom por três mandatos. Três vezes deputado estadual, vereador na sua cidade também e foi líder da bancada e presidente do PMDB o seu partido. Eleito deputado federal em 2014, assumiu a pasta da Fazenda no governo estadual. Nós estamos hoje frente a frente com o secretário estadual da Fazenda, Giovanni Feltz. E para entrevistá-lo na bancada de jornalistas, nós convidamos os jornalistas Marcos Weidheimer, repórter do jornal do site Sul 21, Dani Lucha, colunista do Jornal do Comércio e Juliana Bublitz, repórter do jornal Zero Hora. Frente a Frente já está no ar. O Frente a Frente vai ao ar todas as terças-feiras às 10 horas da noite pela TVE e pela FM Cultura 107,7 com reapresentação nas quintas-feiras à meia-noite e meia somente pela TVE. E você pode compartilhar, curtir, sugerir assuntos para o programa através da nossa página no Facebook, e o endereço é facebook.com.br Frente a Frente. Secretário, boa noite. Prazer em recebê-lo aqui na TVE. Boa noite, Helena. Boa noite, telespectadores. Boa noite. Aproveito para dar boa noite também aos colegas. Obrigada por aceitar o convite. Boa noite. Secretário, para começar, faz dois meses que o senhor aí na frente, a pasta, com uma vasta experiência pelo Parlamento e agora com uma tarefa bem difícil. O que mudou nesses últimos dois meses? O que foi amadurecido aí nessa sua administração? Na verdade, esses dois meses serviram de uma forma brutal até mesmo para enriquecer-me do ponto de vista do conhecimento e da experiência humana. Do ponto de vista do conhecimento da atividade pública, certamente me foi muito favorável. Eu espero que nesses 60 dias tenha podido também contribuir minimamente para que a Secretaria da Fazenda, que possui um quadro técnico de excelência e de escola aqui no Estado do Rio Grande do Sul e no estamento do Estado, possa efetivamente ter aí contribuído para que o Estado encontre medidas, alternativas, caminhos para serem construídos com a sociedade, com vistas a nós superarmos as nossas agruras e as nossas dificuldades. Por outro lado, acho que é um enorme desafio, aliado a uma coragem gigante do governador Sartori, quem sabe destuar daquilo que seria o comum, convidar alguém com formação econômica, com conhecimento em relação a isso, ele acaba descolando daquilo que era o mais esperado, convidando um político para assumir a Secretaria da Fazenda. Acho que isso exige coragem e, de um modo geral, de mim, quer me parecer também exigir um pouco de desprendimento do ponto de vista político-eleitoral, na medida em que poderia ter uma tranquilidade com o mandato do deputado federal conquistado nas urnas. E agora, bom, com a tarefa hercúrea de ser secretário da Fazenda num momento como esse que nós estamos vivendo, Leandro. Boa noite, secretário. Poderia... Ah, boa noite. O que é fazer? Secretário, eu queria lhe perguntar sobre uma consultoria. Desde que vocês assumiram o governo em janeiro, existem dados de uma consultoria que mostra a situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Quando é que vai ser divulgado esse balanço? Quando é que vocês pretendem apresentar à sociedade gaúcha efetivamente como é que está o nosso Estado? Porque se fala muito da crise, mas ainda existem dúvidas se realmente está tão mal assim quanto parece. Normalmente, Juliana, as pessoas confundem. E, muitas vezes, os números lançados ao ar, eles, de um modo geral, podem demonstrar, numa primeira avaliação, uma discrepância entre os mesmos. Muitas vezes, as bases de informação e de avaliação ou coleta são diferenciadas. Nós tivemos aí um jornal de grande circulação no Estado, publicando na sua capa, através de um estudo que foi feito por uma empresa privada, dando conta de um rombo, em 2015, nas nossas contas, de 7 bilhões e 100 milhões de reais. Bom, alguém poderia dizer que isso discrepa dos um bilhão e meio que o ex-secretário Edir dizia que tinha de rombo para 2015. E, certamente, discrepa por absoluto também dos 5,4 bilhões de rombo que nós estamos a afirmar na Secretaria da Fazenda para as contas do Rio Grande e dos Gaúchos. As três estão certas. Os três números são verdadeiros. E, se me permitir, explico muito rapidamente. Os 7,1 bilhões, 7,1 bilhões de reais, eles estão assentados, através de uma avaliação, dos dados que estavam constantes no portal Transparência do Estado do Rio Grande do Sul. Nem todos os dados ali estavam constantes. Por outro lado, a avaliação que foi feita foi até o mês de outubro. No mês de novembro e dezembro ocorreram inúmeras situações do ponto de vista do desencaixe, do ingresso de recursos, que, de um modo geral, alteram as projeções. Nós todos sabemos que vieram recursos externos nesses últimos dois meses a portar no Rio Grande do Sul, para fazer frente à folha de pagamento e ao custeio. Por outro lado, distante está da realidade de um novo ano fiscal, 2015, que estava para começar. Então, os 7,1 bilhões de rombo nas contas do Rio Grande do Sul são verdadeiros. Um bilhão e meio do ex-secretário é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Quando o secretário Odir Tonilher, que fez junto com essa equipe da Fazenda o orçamento para 2015, ele subestimou a despesa, colocou ela para baixo. Superestimou a receita, porque a receita e a despesa no orçamento tem que vir empatado, Lena. Então, o que ocorre é o seguinte, chegou no final, mesmo baixando a despesa, aumentando a receita, faltou um bilhão e meio. E agora o que eu faço? Bom, bota lá. Transferências do governo, voluntárias, créditos que vêm voluntariamente do governo federal na casa dos 900 milhões, mais 600 milhões de financiamentos. Ponto. Se isso vai acontecer ou não, não importa. O fato é que fechou o zero a zero. Portanto, na ótica daquele que propôs o orçamento para 2015, é verdadeiro o número de um bilhão e meio. Mas é um déficit orçamentário que ele está falando. O que é o 5 bilhões e 400? 5 bilhões e 400 é diferente, não é um déficit projetado em outubro, não é um déficit orçamentário, é um déficit financeiro. É a falta de dinheiro. 5 bilhões e 400 é o que vai nos faltar nos 12 meses de 2015, para nós podermos fazer frente, ter dinheiro para pagar as contas, todas as contas, em especial a de pessoal, 75% mais ou menos, é de pessoal, no ano de 2015. Então, os três números são verdadeiros. A base, a coleta, o tempo, de um modo geral, fazem com que eles sejam diferentes. Secretário, em cima desses números, há uma preocupação muito grande no mercado, principalmente quem trabalha com o Estado, é sobre a questão do pagamento do funcionalismo público. Há alguma possibilidade do pagamento ser atrasado? A gente não conta com isso nunca, Danilo. E verdadeiramente, se isso ocorrer, eu sou daqueles que imaginam, se for inevitável, eu sou daqueles que imaginam que a gente deva fazer um anúncio. E eu defendo esta possibilidade em caso de necessidade. Mas não está no nosso horizonte isto. O decreto que o governador assinou no dia 2 de janeiro, aliado à receita do IPVA, um pouco mais consistente, também no dia 2 de janeiro, coincidentemente, nos permitiu fôlego para fazer frente às dificuldades de caixa nos meses de janeiro e de fevereiro. A partir da semana que vem, vamos começar a esgrimar as possibilidades que temos para o mês de março. E depois para os outros meses subsequentes. É claro que para fazer frente a um déficit financeiro, falta de dinheiro para pagar as contas que são nossas, vai ter que se fazer um sem número de medidas para tentar equilibrar no final do ano. E, de modo geral, o que me parece o mais adequado é que quando tem um problema deste tamanho, gigante como este, quase que insuperável, é natural que a gente possa admitir que todos percam um pouquinho, para que no futuro todos nós venhamos a ganhar. Boa noite, secretário. O problema da dívida traz alguns dilemas, tanto para estados, como unidades de federação, como o Rio Grande do Sul, como países como a Grécia enfrentam hoje, também é uma situação dramática. E um dos principais dilemas é como compatibilizar uma administração, digamos, contábil da dívida com o dever de gerir o Estado, de prestar serviços públicos. A ex-governadora Ieda Cruz tentou uma fórmula de déficit zero para enfrentar esse problema, aparentemente não foi bem sucedida, com alto custo político também. O senhor acha que é possível enfrentar esse tema da dívida fundamentalmente pela dimensão contábil da custo, cortar custo, botar receita? Ou é preciso uma solução fundamentalmente política para enfrentar esse problema? Como é que o senhor encara essa? Olha, Marco, acho que tu me provoca para dizer algo que, de um modo geral, poucas vezes a gente tem discutido aqui no Rio Grande do Sul. O problema é financeiro? Sim. O problema é da expansão dos gastos do Estado e do seu custeio? Sim, verdadeiramente o é. Mas o maior problema do Rio Grande do Sul é político. E talvez nós tenhamos que encontrar mecanismos políticos que possam definitivamente nos criar condições, caminhos, espaços para, de um modo geral, propor alterações no Estado. Por outro lado, a gente deve imaginar, e o cidadão que é chefe de família, o senhor e a senhora que nos vê e ouve agora, sabe muito bem. O Rio Grande do Sul, nesses últimos 40 anos, portanto é um problema estrutural, não é conjuntural, na maioria dos anos vem gastando muito mais do que arrecada. Imagina o senhor, seu João, a dona Maria, gastando mais do que arrecada diversos meses em sequência. Uma hora dessas o folhe da gaita vai estourar. E aí, Marco, eu te confesso com toda certeza o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. O folhe da gaita estourou. Teve um determinado tempo que nós continuamos gastando mais do que arrecadando e conseguimos encontrar mecanismos para fazer frente a essa dificuldade. Em um determinado momento a inflação nos ajudava, porque a inflação é boa, é ruim para o bolso do trabalhador, mas ela é boa para o administrador público, ela mascara o seu orçamento, você fica 30 dias sem reajustar os salários. Uma inflação que já teve aí 20, 10, 20% ao mês, de um modo geral, solapa 10, 20% no salário do trabalhador e do funcionário público. Então, teve épocas que o Estado, de um modo geral, safou-se mais facilitadamente pela existência da inflação. Teve épocas que nós tivemos que encontrar outros mecanismos, qual não seja a venda de ativos, de patrimônios do Estado, para, de um modo geral, mudar o nosso viés econômico, tentar, de um modo geral, suerguer a nossa economia com um foco bastante específico, mas que era necessário vender ativos. Isso cobriu, de um modo geral, esse tipo de governo que nós viemos levando ao longo dos anos. Teve uma época que nós descobrimos a facilidade de criar o caixa único do Estado. Todos os recursos vêm para um saco só, só para uma conta. Bom, o Estado tem milhares de contas, mas todo o dinheiro, caixa, cabe num saco só. É o da CE, é o da Corsan, é o do Estado, dos teus impostos. Bom, vai pegando aquele dinheiro, porque quando cai ali não tem cor, não tem cheiro. Você vai pegando aquele dinheiro para fazer frente às necessidades do dia. E vai indo, e vai indo. Bom, esse caixa único já tem um débito de 11 bilhões 790 milhões de reais. Há quatro anos atrás, no final do governo Ieda, dia 31 de dezembro, era pouco mais de 4 bilhões e 600 milhões. Hoje, 11 bilhões 790 milhões de reais. Em quatro anos, nós agudizamos o problema do caixa único em mais de 7 bilhões de reais. Em quatro anos, mais de 7 bilhões de reais. Teve uma época também, no governo Rigoto, por exemplo, que se encontrou a alternativa dos depósitos judiciais. O que é os depósitos judiciais? Há uma pendenga entre o Estado e o cidadão que litigam por uma cobrança justa ou injusta, que cabe à justiça, de um modo geral, exarar um parecer, uma definição. Esse é o depósito judicial tributário. Há uma decisão e aí, de um modo geral, saca esse dinheiro para pagar o cidadão que tem direito, o contribuinte, ou então não saca esse dinheiro, ele fica ali porque o Estado tem a razão na decisão judicial. Mas se foi mais longe nessa criatividade. O depósito judicial é uma outra coisa. Dois particulares litigam. Dois particulares. Isso se forma num fundo, mas para garantir a litigância, a disputa, eles precisam depositar um recurso para garantir a decisão judicial. Depositam esse recurso lá até o final do transitado em julgado. Pois o Estado descobriu ali uma possibilidade de buscar esse dinheiro também para fazer frente às suas necessidades. bilhões. Só dali nós já sacamos 7 bilhões e 700 milhões de reais. Somando o governo da IED e governo do Rigoto, 1 bilhão e 900 bilhões de reais. No governo Tarso, 5 bilhões e 800 milhões de reais em quatro anos. Tudo isso é dívida. Tudo isso você passa, paga a taxa SELIC, que hoje já ultrapassa os 12%. Muito longe do que paga a poupança, o chamado 6%. Então, nós esgostamos as nossas fontes de financiamento. E se, de um modo geral, o problema é estrutural, produzido com maior ou menor responsabilidade por todos que, de um modo geral, governaram o Rio Grande do Sul nesses 40 anos, por que nós não encontrarmos espaços e caminhos agora para com sabedoria, responsabilidade, consciência cidadã e verdadeiramente sem aquele viés da grenalização que se impõe normalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, para acharmos caminhos das coisas que fazem a convergência. Então, como fazer frente? Medidas duras do ponto econômico, eu acho que devem vir. Mas, quem sabe, alterações que projetem o Rio Grande do Sul melhor para o futuro. E, em especial, por orientação do governador Sartori, preservar tanto quanto possível e projetar, logo ali adiante, serviços públicos de melhor qualidade, ampliação dos mesmos e, certamente, logo ali adiante, bom volume de investimentos com o Rio Grande do Sul, diferente do que esse que está aí. O povo, ou quase nada, tem retribuído àquele que contribui e faz a sua riqueza. Secretário, o senhor disse que o problema é político e tentou explicar. E o atual quadro político do Rio Grande do Sul permite ou possibilitaria que fossem feitas essas mudanças que são necessárias? E quais seriam especificamente as mudanças? Olha, Danilo, de um modo geral, eu poderia pensar, diante do retrovisor e do histórico recente, que talvez nós estejamos distantes dessa maturidade política. Portanto, quase que a inviabilidade de imaginar de que nós poderíamos fazer uma consertação política para encontrarmos esses caminhos juntos, sem perdermos as nossas identidades. Mas, também, se eu for desprovido de esperança, se eu não imaginar de que isso é possível, e se nós, no governo, não tentarmos buscar conversar com a sociedade e até mesmo com a oposição, certamente eu estarei, no mínimo, perdendo uma oportunidade de exercitar aquilo que nos parece o mais razoável, o mais responsável, o mais comprometido com o Rio Grande do Sul. Bom, se a oposição não quer participar, se a oposição acha que nada ela pode concordar, se ela não pode se afastar da grenalização, que até ontem, até eu mesmo ajudava a produzir um pouco no parlamento dos Rio Grande, bom, se ela acha que ainda não está madura para isso, bom, a sociedade vai se dar conta e vai fazer seu juízo de valor em relação a isso. Que medidas? Certamente, muitas medidas que podem não ser as mais simpáticas. certamente, medidas que, de um modo geral, vão exigir um discernimento do Estado que nós queremos logo ali adiante e das condições que esse Estado deva ter para produzir os seus efeitos, cumprir a sua função enquanto Estado, atender as demandas da cidadania. Vamos falar sério, hoje o Rio Grande do Sul tem conseguido atender minimamente as demandas do senhor e da senhora? As minhas não. A minha expectativa é muito maior. E eu também sonho como você, assim como o governador Sartori, que a gente alcance exatamente esse Estado que a gente quer e projeta. E que, aliás, já fomos. E fomos perdendo ao longo do tempo. Tomara que essas medidas que possam ser inteligentes, necessárias, mas também criativas e, eventualmente, até ditas duras, vão certamente produzir um outro cenário logo ali adiante. Nós não temos dúvida disso. E coragem para fazer e propor, certamente nós vamos ter. Secretário, essas medidas podem envolver, por exemplo, o aumento de tributos? Isso está no horizonte de vocês? ICMS, por exemplo? Na situação em que se encontram as finanças do Estado do Rio Grande do Sul, Juliana, onde nós não temos mais mecanismos para lançar mão e buscar esse dinheiro, mesmo dos financiamentos externos, que o governo anterior teve bastante sucesso em alcançar, mas que teve que gastar isso? Quer dizer, aqueles projetos de ligações asfálticas, o Crema da Serra, o Profisco, o ProRedes, todos esses projetos importantes de recursos de financiamento, de outras dívidas que foram contraídas pelo governo Tarso, mas que ele teve sucesso em buscar esses recursos, esse dinheiro caiu no caixa único, não tem cor, não tem cheiro, foi. Para pagar o quê? Custeio, para pagar folha de pagamento. Che, acho que nós não podemos, diante desse quadro, afastar nem afirmar uma ou outra alternativa, são muitas, mas também não temos, por responsabilidade e por entender que todos, numa situação como esta, devem contribuir um pouco, afastar qualquer iniciativa. Então, no nosso horizonte não está específico A, B, C ou D. Todas. Bom, a seu devido tempo e ao juízo do governador e a sua orientação, certamente vamos tomando essas medidas com uma sintonia fina da percepção, esperamos que a tenhamos, para, de modo geral, a sociedade se aperceber no quadro, os políticos também, inclusive da base. A cidadania como um todo, aí sim, quem sabe os resultados sejam alcançados. Pois é, o que eu ia dizer também. A própria base de apoio ao governador Zé Ivo Sartori não está muito satisfeita com o andar da carruagem. A pergunta que cabe é o seguinte, você tem trinta e tantos parlamentares de diversos partidos, aumentou o número de partidos na Assembleia Legislativa. Sem nenhum desdouro em relação a isso, mas isso dificulta um pouco a conjugação, o elo, o link que é necessário para que a base seja bem assegurada. Se todos da base estão reclamando, Danilo e Juliana, bom, o governo não está errando tanto assim. O pior é que só um partido ou só um parlamentar tivesse eventualmente a fazer seus muxuxos. Outra pergunta, o senhor que tem um pouco de experiência e a senhora, qual foi o início de governo em que a imprensa não perguntava para o secretário, para o político ou para o governador de que a base ainda está instável? Pergunte de novo, qual foi o início de um governo nos últimos tempos que o senhor e a senhora se lembra, que um deputado aqui ia colar constantes de partidos da base, não davam declarações para a imprensa contrários a isso, dando conta da sua insatisfação, enfim, criando uma situação para eventualmente, logo ali adiante, quem sabe, resolver-se uma ou outra alternativa. É comum isso, Danilo, é natural isso, Juliana. Nós temos que passar por isso. Então, a base vai se assentando na medida em que ela vai absorvendo, se apropriando de uma forma definitiva de uma coisa que ultrapassa o interesse momentâneo eleitoral. E começa-se a perceber que não tem mais milagres, que é necessário ter iniciativa. E vamos ser francos, muitas vezes é necessário quebrar a casca do ovo para fazer a gemada. Aliás, muitas vezes não. Sempre que você quer fazer uma gemada um ovo estalado, ou então, quem sabe, batido, você vai ter que quebrar a casca do ovo. Secretário, esse discurso, que não é só um discurso, é uma necessidade objetiva, de uma questão da austeridade, quer dizer, os governantes se dirigem à sociedade, exibindo um certo diagnóstico da situação financeira do Estado, que é grave, que tem contornos dramáticos, que exigem medidas duras, e pedem que a sociedade compreenda e participe de um processo que promete ser duro de austeridade. No entanto, a sociedade olha e uma das primeiras decisões, que não foi exclusivamente do governo, que passou pelo Legislativo, também pelo Judiciário, foi o aumento de salários no primeiro escalão desses três poderes. Isso não dificulta o entendimento da sociedade, da mensagem de austeridade que o governo prega, do ponto de vista da exemplaridade que seria, talvez, desejável. Mas eu não tenho a menor dúvida que dificulta. Até porque, muitas vezes, o cidadão e a cidadã que cuida da sua vida, do seu cotidiano, cria os seus filhos, ele não sabe diferenciar quem tem autonomia para tal ou tal. Por exemplo, os juízes, os desembargadores, o Tribunal de Justiça, eles têm autonomia, têm o seu orçamento, eles aumentam, na hora que imaginam, no percentual, que, de um modo geral, lhes é possível aumentar. Eles têm um teto. Por outro lado, isso também vale para o Ministério Público, que também, igualmente, tem o seu orçamento. A Assembleia Legislativa, igualmente. E o Estado, também. Então, quando eles mandam esses projetos para a Assembleia e a Assembleia aprova, passa a ideia quebra a opinião pública, que talvez estejam desconectados da realidade que nós estamos vivenciando e da austeridade ou das medidas de contenção que o quadro financeiro exige ou exigiria que todos se comprometessem com isso. É verdade. Mas também tem uma outra compreensão. Eu sempre uso um exemplo do cano. para sustentar todos os poderes e os órgãos de Estado, Poder Legislativo e Poder Judiciário, e os órgãos de instituição do Estado, Procuradoria, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública, Ministério Público. O cano de entrada de dinheiro é um só. E são diversos canos que saem, inclusive, para esses organismos, instituições, ou para esses poderes. O cano é um só. Ele provém dos recursos que o senhor carreia com a tua atividade, ou de empreendedor, ou de trabalhador. O fato é que nós tenhamos que discutir com todos. Pega o caso da dívida. O Rio Grande do Sul paga 13%, é o teto, na verdade, deveria pagar quase 15% para fazer frente ao total da dívida, que é gigante junto ao governo federal. Dá mais de duas vezes, Danilo, a nossa receita corrente líquida. É, eu tenho escrito bastante sobre isso. Eu sei disso, tenho lido as tuas colunas e verdadeiramente é aquilo que tu colocas. Então, tu imaginas, nós devemos 50 e tantos bilhões de reais para o governo federal. 13% da nossa receita corrente líquida, que chega perto dos 30 bilhões, nós pagamos todo ano para o governo federal. Todo ano, 13. Só que esses 13 saem só do executivo. O judiciário pega 13, não, não desconta. Fica com esses 13, não participa. Os outros, a legislativa também não participa. E a dívida, convenhamos, é de todos. É do Rio Grande, é tua, é minha. Nós somos os devedores. Bom, eu imagino que daqui um pouco se cria um caldo de compreensão em relação a esse compartilhamento. Eu vejo boa vontade em todos para isso. Imagino que essas instituições, os outros poderes, não estão apartados absolutamente do vozerio, do clamor e da emergencialidade das nossas contas, porque eles conhecem quase tanto quanto nós, que cotidianamente trabalhamos com os números que se alteram a cada dia. Bom, vamos conversar com todos eles, de uma forma altiva, sabendo das suas prerrogativas, sabendo da sua autonomia. É assim que a gente tem que fazer. Não vamos discutir isso pela imprensa, e muito menos vamos questionar as posições do Tribunal de Justiça, do ponto de vista das suas vantagens, do seu direcionamento pela imprensa, assim como imagino que eles também não vão fazer isso conosco pela imprensa. Vamos conversar, porque quando nós conversarmos, provavelmente a consciência cidadã do Estado, todos nós, devem despertar e aflorar ao ponto de nós encontrarmos um denominador comum, que é bom para o Rio Grande. Secretário, um tema explosivo todo início de ano, a questão do magistério, as reivindicações. O secretário pode responder no próximo bloco. Pode responder. Ah, experiência, tá aí. Então tá, eu vou pedir, tá, o tempo tá no momento do intervalo, então o secretário responde no próximo bloco, frente a frente, faz um breve intervalo e já volta.